Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2019, 35ª rodada, quinta-feira com quatro jogos e nesta quinta-feira tivemos resultados, sim, não vou falar surpreendentes, mas poderiam acontecer, lógico que poderiam acontecer, a gente está falando de futebol e se falasse que não poderia acontecer, a gente está menosprezando alguns times. Porém, parece que alguns times terão as crises agravadas. Por que eu estou falando isso? Segundo e terceiro colocado do campeonato brasileiro perderam nessa rodada. A distância para o já campeão Flamengo está quase que uma galáxia, filho. Flamengo chegou a 84 pontos, Palmeiras e Santos não saem dos 68, filho. 16 pontos de distância, virou um abismo, né? E nessa quarta-feira, jogos começando 7 e meia, eu acho que um jogo começou às 8, o outro às 8 e meia, o outro às 9 e meia. Teve um às 7 e meia, que foi a vitória do Fluminense no Maracanã sobre o Palmeiras. Segunda derrota do Palmeiras na sequência. E no domingo, o Palmeiras pega o Flamengo. O Mano Menezes poupou com jogadores para enfrentar o Flamengo. O Mano Menezes deve estar de sacanagem. No final do campeonato, ele vai poupar por causa de um jogo. O que vai mudar para o Palmeiras ganhar ou não ganhar? Quer dizer, se tomar um saco do Flamengo, não. Agora, se ganhar do Flamengo, muda o quê? Absolutamente nada, filho. Mas... E às 8 horas, começou o jogo que a gente vai falar agora. Que é o jogo entre Fortaleza e Santos. Um tabu. Fortaleza nunca tinha ganho do Santos e ganhou. Fortaleza 2, Santos 1. E é esse jogo que eu vou fazer os meus comentários agora. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, que está rindo de orelha a orelha. Meu amigo torcedor do Fortaleza, lembra dos meus vídeos? Lembra? Lembra o que eu venho falando há tempo? Não sou mãe de Iná. E também não tenho bola de cristal. Mas, de vez em quando, a gente acerta. E o Santos, que vem fazendo um grande campeonato brasileiro com o elenco que tem, dessa vez, não conseguiu a vitória, teve chance até do empate, com pênalti, que, na minha visão, não foi nem falta. Na minha visão, não foi nem falta. Mas, o juiz Niu, que, por sinal, é muito enrolado. Ou ele é enrolado, ou ele é ruim, não sei. E o Fortaleza ganhou. Então, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães. Dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. E, divulgue aí o nosso canal pra crescer. Então, vamos lá, cara. Pra não tomar muito tempo. Fortaleza 2, Santos 1. De cara, jogo bom. Ainda bem. Dificilmente, a gente tem jogo ruim com o Santos. Dificilmente, olha, tem quatro times aqui no Brasil, que quando jogam, dificilmente o jogo fica ruim. Flamengo, Santos, Grêmio e Atlético Paranaense. Eu tô falando, os times que estão na parte de cima da tabela, meus amigos, torcedores de Fortaleza, não se ofendam. Eu tô falando dos times que estão na parte de cima da tabela. Que nem todos que estão na parte de cima da tabela, fazem o jogo ficar bom. Muito pelo contrário. Tem times que estão na parte de cima da tabela, que fazem o jogo ficar horroroso. Palmeiras, Corinthians, Internacional, São Paulo. Por isso que eu falei desses quatro. E o jogo de ida, já tinha sido um jogaço 3x3, Santos e Fortaleza. E foi outro jogaço. No campeonato brasileiro, o Santos não ganhou do Fortaleza. O Fortaleza não perdeu pro Santos no campeonato brasileiro de 2019. É um grande feito. Nunca tinha ganho. Ganhou a primeira vez e fez uma grande partida. Primeiro tempo alternado. Santos começou melhor, depois o Fortaleza. Não foi um Fortaleza, igual eu já vi em alguns jogos, que ficou toda trágica, que o Rogério Vicente colocou. Foi um Fortaleza que agrediu. O Romarinho fez uma grande partida. O Esvaldo fez uma grande partida. O Ayrton Paulista também se movimentou muito. Minha opinião. Achei o juiz muito enrolado. Muito enrolado. Não tô falando que ele favoreceu um lado, prejudicou o outro. Eu acho que não. Eu acho que ele atrapalhou os dois lados. Ele deu cartão a colhão pro Santos. O pênalti contra o Fortaleza, na minha visão, não foi nem falta. Vocês podem não concordar, mas por que eu tô falando que não foi nem falta? Porque o jogador do Fortaleza, ele vai pra bola, ele tá olhando em direção à bola. Quando ele fica o pé no campo, o pé do jogador do Santos acaba entrando na frente. Quando ele bota o pé, o jogador bota também. Aí ele acaba tocando. O cara se joga. Na boa. Em minha opinião, eu não vi nem falta. Muito menos pênalti. Foi dentro da área? Foi. Mas o jogador do Fortaleza, pra mim, jogador do Fortaleza, quando ele coloca o pé na passada, ele tava dando passada, ele não foi dar um bico. Ele foi dar uma passada. Na passada, o jogador do Santos coloca o pé na frente e, na minha concepção, malandramente, que ele sabia que ia tocar. Só que tem um detalhe. Por que que eu vou falar que eu não dei pé? Então, não daria nem falta. Se o jogador do Santos bota a perna, bota a perna na frente, e o cara dá um toque por trás, bom, ele não tem que cair pra frente. Ele tem que suspender a perna e cair pra trás. Ué, se você, tu tá com a tua perna assim, alguém toca aqui, a tua perna faz assim. Não é isso? Ué, e como é que tu pula pra frente? Pra mim não aconteceu nada. Pra mim não aconteceu nada. Absolutamente nada. E você vê quando o cara se joga, que ele vai dobrando o joelho, ele bate primeiro o joelho no chão, depois... Porra. O juiz fraco. E o VAR, pior ainda. O VAR, pior ainda, que eles estavam com a imagem. Mas, é, eu não vou ficar falando de VAR, porque, hábitos de vídeo, primeiro que eu não guardo o VAR, hábitos de vídeo, eu achei esse hábitos de campo muito enrolado. Muito enrolado, muito fraco. Mas pra variar, mas agora tá faltando três rodadas, vai, essas coisas ruins que, de arbitragem que o Brasil tem mesmo. Um jogo muito animado, momentos do Santos, depois do Fortaleza, o Fortaleza equilibrou, foi pra dentro. No final do primeiro tempo, no final do primeiro tempo, o Santos foi um pouco melhor. Uma cobrança de falta espetacular. Espetacular. Um golaço de falta, que é uma coisa rara no futebol brasileiro. Gol de falta, por quê? Porque os fisiologistas, todos os istas que tem no futebol, os caras não podem treinar, pô. Não pode treinar, ficar treinando falta, igual Roberto Dinamite ficava, igual Zico ficava, Marcelinho Carioca ficava, Alex ficava, Neto ficava. Grandes outros jogadores ficavam treinando falta, não pode, porque senão vai machucar o musculozinho do jogador. Não pode treinar mais pênalti muito, não pode treinar mais falta, pô, tá chato. Aí o brasileiro, o brasileiro não tem mais gol de falta. É raro, é raro. O cara que faz gol de falta é porque é talento, ele nasceu com talento. Porque não pode treinar, pô, é difícil. Muito chato. Porra, se futebol, Nutella, ainda bem que tá começando a mudar. Só que tem que mudar algumas coisas na fisiologia também. Tem algumas coisas na fisiologia. E olha que já vimos que muita coisa que se faz aqui no Brasil tá caindo por terra. Não queria falar, mas vou ter que falar. Muitas coisas que se faz aqui no Brasil, treinador faz aqui no Brasil, preparador físico faz aqui no Brasil, fisiologista faz aqui no Brasil, tá caindo por terra com o Flamengo. O Flamengo não poupou os jogadores. Ganhou dois campeonatos. Não poupou. Poupava um ou outro, não poupava o time todo. Então tem alguma coisa errada com os fisiologistas que trabalham aqui, com a preparação física daqui. Tem alguma coisa errada. E o Santos e o Fortaleza fizeram um grande jogo. Voltando a falar do jogo. Um a zero, gol de falta. Santos, lógico, um time que vai pra dentro. Muitas das vezes ele vai pra dentro e fica muito exposto, deixa muito no mano a mano. Segundo tempo. Faz uma mudança ali o São Paulo. De vez em quando ele faz as maluquias, que eu não entendo. Ele mete pituca de lateral. Aí o lateral era o terceiro zagueiro. Ele foi na Surubara também ali, que é arrego. Mas está fazendo um grande trabalho. E o Santos vai pra dentro. Só que o Fortaleza também tenta sair. E olha que o Fortaleza teve contra-ataque. O Fortaleza teve contra-ataque. Teve vários, mas o que o Oswaldo pegou, pegou, ficou dois contra um. Dois do Fortaleza contra um do Santos. Pô, eles trabalharam mal a bola. Trabalharam mal a bola. E pior que foi um contra-ataque, muito parecido com alguns outros contra-ataques que a gente já viu. Até alguns outros times. Fazendo esse contra-ataque. Que você tem que saber o tempo exato de você dar o tapa na bola. O tempo exato. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Eu sei, vocês vão ficar chateados, mas eu tenho que colocar isso como exemplo. Vocês lembram o gol do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores? O contra-ataque que o Bruno Henrique puxou com o Gabigol. Ele foi até o limite para poder tocar e deixar o Gabigol sozinho. Provavelmente se ele toca antes e aconteceu o que aconteceu nesse lance do Oswaldo com o outro jogador do Fortaleza, que só tinha um do Santos. Se ele tivesse trabalhado melhor, pensado melhor, ou corrido de uma maneira mais correta, para abrir o espaço e o zagueiro que estava correndo de lado ficar mais bamba, ele ia encontrar o seu companheiro sozinho. Ele tinha que ter levado um pouco mais a bola. Ele tocou para receber. Não era. Era para ele levar e tocar uma vez para o companheiro fazer o gol. Eu estou fazendo aquela comparação para você ver que é momentos de decisão. Que poderia ter feito o terceiro e matado o jogo. Mas, fez o segundo pelo lado direito, com a grande jogada pelo lado direito. Fez o segundo, 2x0. Caminhando para a vitória, mas o Santos não desiste nunca. O Santos não desiste nunca. Teve esse contra-ataque que o Fortaleza poderia fazer até 3. E o Santos conseguiu, numa grande jogada, a cabeçada, o Santos, 1x1, saiu lá pedindo para fazer silêncio. E continuou. O goleiro, o Fortaleza, muito bom goleiro. Lógico. Tendo treinador Rogério Senne, o goleiro do Fortaleza não ia ser um goleiro ruim. Não ia ser um goleiro ruim. E o Santos tentou. Jogo animado. O Santos batalhou. Perdeu, mas batalhou. O Santos sentiu muita falta do Marinho. Muita falta do minimício. Como é que ele chama? Minimício atômico, né? Ele também é um figura. Mas joga a bola. Joga a bola e fez muita falta hoje. Fez muita falta hoje. Porque se o Marinho está, ele ia prender o sistema defensivo do Fortaleza. O Fortaleza ia ter muito mais dificuldade. Não estou desmerecendo a vitória do Fortaleza, entendo, meu amigo. Mas ia ter muita dificuldade se tivesse o Marinho ali. Poderia ganhar como ganhou? Poderia. Mas o Marinho está em uma fase excepcional. Então o Fortaleza tomou o gol. Tentou se segurar. Acabou recuando um pouquinho. O Santos foi todo para dentro. Só ficava o goleiro lá. Porque estava o time do Santos todo dentro do campo do Fortaleza. Até que surgiu o pênalti. Primeiro ele deu falta. Depois o VAR mandou ele voltar. E foi dar o pênalti. Na boa, eu já expliquei. Já expliquei porque para mim não foi nem falta. O Santos bateu o pênalti. Meio que telegrafou o canto. Bateu forte. Se vai em direção ao gol. Eu acho que o goleiro, apesar do goleiro estar na bola. Mas a bola foi muito forte. Muito forte. Eu não sei se ele ia pegar. Ele poderia até tocar na bola. Mas eu não sei se ele ia conseguir espalmar. Mas a bola bateu. Na trave, depois o Sérgio ainda tocou na bola. Já estava impedido. Mas na minha visão. Tem aquele ditado. Pênalti mal marcado. Acaba não entrando. E na minha visão foi um pênalti mal marcado. Não entrou. Fortaleza conseguiu segurar aí. No final teve um tumulto lá. Eu não sei o porquê. Que o Soteudo foi expulso. Eu sei que ele deu um bico na bola. Lá para a arquibancada. Cara, o cara com sangue quente. Dá um bico na bola para a arquibancada. Cara, tem que repensar se isso é falta de respeito. Está atiçando a violência. Mas depois eu escutei que parece que ele fez gestos para a torcida. Se ele fez gestos para a torcida, aí não tem como defender. Agora ele chuta a bola. Dá um bico a bola para a torcida. Porra, então bota alambrado. Bota alambrado até o teto, porra. Já que não tem, o cara vai dar uma bola. Ele está no campo. Ele não fez nada fora da regra. Dá um bico na bola. Ele vem correndo. Para atirar a bola, ele dá um bico. Mesmo fora da... Ah, mas tem a intenção? Não tem a intenção? Cara, eu acho muito frescura algumas coisas. Mas ele chutou lá depois. Aí eu escutei um canal, que eu não me lembro qual foi. Que parece que ele falou alguma coisa. Ou fez gestos. Aí o juiz foi e expulsou ele. Juiz muito do enrolado. Que vamos ser bem sinceros. O jogador do Fortaleza se machucou. Cortou aqui. Ficou quatro minutos parado. Teve o rolo lá com o Soteudo. Porra, ele só deu... Ele tinha dado seis minutos. Correto. Depois com isso tudo acontecendo, ele deu só mais um minuto. Ele errou. Ele teria que dar pelo menos mais três. Será que o Santos ia conseguir empatar? Não sei se o Santos ia conseguir empatar. Agora, que ele errou na pontuação. Lá na marcação dele. Ele errou. E no finalzinho ainda teve aquele tumulto bate-boca. Parece que o Pará falou alguma coisa pra ele. Expulsou o Pará também. Deu segundo amarelo. Expulsou. Pelo que o Pará disse. A gente tá aqui só pra passar. O Pará disse que falou pra ele que ele teve uma arbitragem horrorosa. Bom... Falar pra ele que a arbitragem dele foi horrorosa, não tô vendo que foi ofensa nenhuma. Uma coisa é xingar ele. Agora falou, olha, tua arbitragem horrorosa. É direito do cara. É direito. É igual o direito ver. Olhar um jogo. Igual eu já vi vários jogos nesse campeonato brasileiro. A grande maioria que o jogo foi horroroso. Então eu tô ofendendo? Não tô. O jogo foi horroroso mesmo. Não, mas... Mas o importante foi o jogo. O jogo foi muito bom. Muito bom. E o Fortaleza ganhou por méritos. Não foi sorte. Foi méritos. Teve. Deve ter tido mais posse de bola. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mais posse de bola do Santos. Número de chute. 14 do Santos. 11 do Fortaleza. Chutes a gol. 3 do Fortaleza. E 4 do Santos. Em direção ao gol. Muito parelho. Posse de bola do Santos. Mais porque é o critério. O Fortaleza fica mais atrás. Só que o Fortaleza não ficou tão atrás do jeito que eu já vi o Fortaleza jogar. O Fortaleza ficou atrás, mas ele saía pro combate. Ele saía pro enfrentamento. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo foi menos um pouco. Mas no primeiro tempo ele saiu. Não foi um time que abdicou do ataque. Não foi um time que abdicou do ataque. Vou dar até um exemplo pra acabar. Eu tô vendo aqui o tempo. Igual ontem no jogo Flamengo e Ceará. O Ceará fez 1x0. Chegou no segundo tempo. O Ceará abdicou do ataque. Meteu duas linhas de cima e ficou tomando atrás. Tomou quatro gols. O Ceará errou. O treinador do Ceará errou. O tanto que foi mandado embora. Errou e errou. Errou feio. Rogério Senna não fez isso. Então parabéns ao Rogério Senna e parabéns ao jogador do Fortaleza. Uma grande vitória do Fortaleza. E meus amigos torcedores do Fortaleza. Que eu venho falando. Fortaleza aí tá com 46 pontos. Não corre mais risco nenhum de rebaixamento. Acabou. permanece na Série A do Brasileirão. Agora definitivo. Agora definitivo. Sem problema algum. Teremos Fortaleza de novo. Ainda bem na Série A 2020. Muito bacana. E o Fortaleza tá na primeira página da tabela. Porque o Bahia empatou. O Vasco. Eu não sei. Se o jogo já acabou. Que eu tô gravando aqui. O Vasco tava perdendo. O Vasco tava perdendo. O Vasco perdeu pro São Paulo. O Vasco perdeu pro São Paulo. Então não passa mais o Fortaleza. O Botafogo ganhou. Tá ali com 42. 46 pontos. Tranquilinho. Vai terminar. Essa rodada. Na primeira página do Brasileirão. Em décimo lugar. Parabéns ao Fortaleza. Eu tô falando de Fortaleza. 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 Sul-Americana te espera. E o Santos? Cara. O Santos. Continua ali na vice-liderança. Porque o Palmeiras também perdeu. Ele também perdeu. Agora falta três jogos. Provavelmente o fiel da balança. Pra ver quem vai ser. O vice-líder. Vai ser justamente o campeão. Porque tanto o Palmeiras quanto o Santos. Joga com o Flamengo. Palmeiras joga. No final de semana agora. E no outro final de semana. Joga o Santos. Então. Talvez o fiel da balança. Seja o Flamengo. De repente. Um dos dois que ganha do Flamengo. Pode. Definir essa parada. Ou os dois podem ganhar. Não é impossível. Não é impossível. O Flamengo. Quer bater recorde. Mas. O campeonato já acabou pra ele. Então. Não é impossível ganhar. Um grande jogo. Parabéns ao Santos. Mas principalmente. Parabéns ao Fortaleza. Que fez um grande jogo. Um grande abraço a todos. Contra a participação de vocês. E valeu. Parabéns Fortaleza. Um abraço. Parabéns Fortaleza. Parabéns Fortaleza. Parabéns Fortaleza. Parabéns Fortaleza.